Longa o seco troia, longa me meneco, longa um tenhá vaso, no a hulubo. Longa o seco troia, longa um tenhá vaso, no a hulubo. Longa o seco troia, longa um tenhá vaso, no a hulubo. Longa o seco troia, longa um tenhá vaso, no a hulubo. Longa o seco troia, longa um tenhá vaso, no a hulubo. Longa o seco troia, longa um tenhá vaso, no a hulubo. Longa o seco troia, longa um tenhá vaso, no a hulubo. Longa o seco troia, longa um tenhá vaso. Longa o seco troia, longa um tenhá vaso, no a hulubo.